Olha aqui do lado do Parazão Olha como é que tá As barreiras em New Jersey quase finalizando Com espaço ali no meio Faltando, mas Olha lá, logo logo que tá finalizando Acredito que não vai nem mais 20 dias pra isso terminar Aqui é o Porto da Balsa Hoje, domingão 2 de julho de 2023 Aqui é o Porto da Balsa, pessoal Viajando, passeando aí Pra vocês aqui na BR153 Divisa do Tocantins com o Pará Júnior Soares Amanhã, segunda-feira, a gente vai mostrar O pessoal trabalhando ali Foi num dia igual a esse que foi soltada Uma fake news, passou um caminhoneiro aqui E gravou, porque hoje é dia de folga deles Aí disse que a obra tava parada, a obra não tá parada E também Foi liberada a licitação De 16 agora De junho Tá disponível A licitação pra fazer as estradas de acesso Vou colocar a data Direitinho pra vocês Apostar um pouco da licitação Vai fazer a estrada Além de fazer mais um pilar Um pilar de número 2 e 1 Lá na frente Eles vão fabricar Os dois pilares E a estrada de acesso Pra colar Vai denizar o pessoal Do lado de Xambiauá também Curte, comenta aí Valeu, pessoal Valeu, pessoal Tô gravando aqui na Balsa Pra vocês verem como é que tá aqui No meio do rio Esse é o pilar 22 Eles concretou essa parte de baixo São três etapas Embaixo Aí o meio E depois em cima Olha a força do revocador Tá aqui na Balsa É ele que puxa essa Essa Balsa Olha aí, ó Foi colocadas as peças O que mais demora É colocar essas peças aí Ou se chama aí de Treliças, né? Olha o outro aqui Também tá prontinho Aqui já foi concretado As etapas certinhas Olha aí como é que foi bonito Já tão passando Pra etapa seguinte Desse lado, ó E cinco primeiros metros Já foi feito Vocês conseguem ver, ó Agora vai avançando Ela vai aumentando aí Três metros Quatro metros e meio Até chegar lá no meio As seguidas são essas Ele já puxou ela mais pra frente Vocês conseguem ver ali Tá iniciando novamente Colocando as ferragens Esse é o pilar 23 Hoje é domingão Dois de julho De dois mil e três Ela vai seguir Esse lado vai chegar até aqui, ó Vocês tão vendo? E esse outro Vai cinquenta e seis metros Até chegar aqui no meio, ó Depois aquele lá também vem Se encontra aqui Aquele lá segue até lá também Aí fecha E vão ao central Coloquei o dedo aí Pra vocês entenderem mais fácil Pra eles colocar seta O pessoal ficando na dúvida Olha a altura que já tá As defesas, né O rio abaixou tanto Que essa aqui Essa primeira aqui Na parte de baixo Do rio aqui Tava submersa A água tava por cima E a água tá mais Tá a força dos barcos Então, hein Na empresa Pips Fazendo a travessia Olha o motorzão aí, pessoal Pensando na potência É motor de escanha Olha o rebolho da molezão, né Só tensa Domingão pra vocês Amanhã eles retornam As atividades Motor que tem aqui Igual a dessa carreta Que vocês tão vendo ali Semelhante aí Júnior Soares Inscreva-se no nosso canal Xambiolá Notícias Turismo Atualizando amanhã A gente vai mostrar A equipe trabalhando Com imagens aéreas Olha a ponte zona aí De Xambiolá Hoje, 1º de julho De 2023 A gente vai mostrar As atualizações dela Nessa próxima semana Olha aí, pessoal Praia do Murici Xambiolá 1º de julho De 2023 Muita barraquinha aqui, pessoal Amanhã que é domingão Que o pessoal vem com mais vontade Com mais gente Comenta como é que tá aí A temporada de praia Na cidade de vocês Hoje é 1º de julho De 2023 Nosso canal Xambiolá Notícias Turismo Mostrando pra vocês, ó Até o seu É a peixaria do seu Edmundo ali Atendendo a galera Que é um peixinho Me refrigerante E aqui o pessoal Estão acampados Alguns vem só Final de semana mesmo Tem muita gente aqui Agora já é quase 5 horas da tarde Finalzão de tarde aqui Na praia da Praia do Murici Parece que eu confundo Murici com Gaivota Mas tamo aí Júnior Soares Do canal Xambiolá Notícias e Turismo E aí E aí